A principal novidade da eleição para a mesa do Senado Federal é que desta vez utilizaremos a urna eletrônica desenvolvida pela Câmara dos Deputados para eleger o presidente e os demais membros da mesa. Os senadores votam na urna eletrônica e o resultado é exibido imediatamente no painel eletrônico do plenário. Basicamente, o senador chegará à urna eletrônica, digita sua senha, biometria digital, no leitor digital, e na sequência escolhe a foto do senador candidato a presidente e aos demais cargos da mesa. Isso evitará aquela apuração que fazíamos antigamente no Senado, de cantar voto a voto e em seguida totalizar os votos para só então proclamar o resultado. Teremos certamente um resultado pronto em alguns segundos para divulgar. O resultado será exibido no painel do plenário e na sequência publicado no portal do Senado Federal. O sistema utiliza senha e biometria, portanto, um sistema de segurança cruzado, que impede completamente, seja invasão do terceiro, seja um voto de um senador pelo outro.